Meu povo, mais uma vez mais um vlog pra vocês E hoje continuamos aqui em Foz do Iguaçu E estamos aonde? Nas cataratas do meu povo Nesse espetacular lugar aqui do nosso Brasilzinho Acabamos de chegar, vamos entrar e falar tudo pra vocês Bora com a gente E aí meu povo, como é que vocês estão? Salve Lá Negada Michelle Alexandre e Tutanil, nós somos os líderes por aí E Negada, a gente pegou o busão aqui dentro do Parque das Cataratas E chegamos ao início da nossa trilha Exatamente meu povo, você tem a opção de ir pela trilha Fazer um quilômetro e meio caminhando e apreciando essa belezura Ou se você tiver alguma dificuldade, não estiver muito disposto a caminhar Pode seguir e pegar o elevador para o acesso mais alto Primeiras considerações Vou descer aqui a escada A entrada, meu povo, está em torno de 63 reais Mas antes, vamos dar alguma olhadinha onde é que a gente está Olha isso aqui, Negada É muito lindo Isso aqui é só o começo A entrada para brasileiro está 63 reais Para estrangeiro Eu vou deixar aqui o valor correto aqui embaixo Para vocês terem uma noção Ao entrar no parque, vocês vão mostrar Importante também, vale a pena você comprar de forma online Você receber o seu ingresso no celular QR Code, tudo tranquilo para a entrada Após você entrar no parque, você vai pegar o ônibus Que vai lhe deixar diretamente na trilha das cataratas É meu povo, lembrando que se caso você chegue aqui Muito antes do seu horário de entrada Você tem a opção de trocar o seu horário lá na bilheteria Foi o que aconteceu com a gente A gente terminou o passeio lá do Parque das Aves Chegamos mais cedo lá também E chegamos, antecipamos o nosso horário Trocamos o nosso bilhete E chegamos para conhecer Para conhecer não, já é a terceira vez Que estamos aqui Visitar novamente aqui as cataratas do Iguaçu Bora lá Meu povo, olha só Lembrando de algumas coisas que são importantes Muito protetor solar Muito protetor solar, traga água Água, porque hoje o sol está de lascar E aí, também se você quiser passar um repelente Talvez possa valer a pena Nós estamos de chinelo hoje Porque nós só estamos com dois Cada um com um tênis E se estivesse chovendo A gente ia se lascar Isso é verdade Meu povo Não sei se vai dar para vocês enxergarem Mas tem uma bandeira ali Olha, vê se é que meu dedo E ali é o lado argentino Eu acho que uma das partes Que fica mais próxima Para quem está fazendo a visitação das cataratas Pelo lado argentino E durante o percurso Tem várias paradas que você consegue fazer Focos incríveis Parar um pouquinho Admirar toda essa grandeza, tá gente? Só tem que disputar o lugar, né? Para foco Tem que disputar o lugar Outra coisa importante Por isso que você precisa trazer água Para aproveitar o máximo Não falta lugar incrível aqui Para você ficar beijinho com as imagens Meu povo Depois de mais ou menos Uma hora de trilha A gente chega no ponto alto Aqui, né? Das cataratas, né? Exatamente, meu povo Tchau, tchau Tchau, tchau Meu povo, acredito Estou aqui gravando pela segunda vez Porque simplesmente a nossa câmera Deu problema Travou e não pegou as imagens Eu e a Michelle aqui E eu vim aqui mais uma vez Com a qualidade um pouco mais baixa Tentar gravar um pouquinho Para vocês Para vocês terem a visão Que a gente teve aqui Tentar gravar um pouco mais baixa Tentar gravar um pouco mais baixa E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.